Ah, e as máquinas surgiram das simples... Posso dar o conselho? Estou meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. Mas todos são poderosos. Os ataques executados por um robô durante um pico de poder são mais perigosos e podem te derrubar. Mas que desgraça, por que não me falou isso antes? Não faria mal em coletar outros recursos que encontrar pelo caminho, Major. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial Yarova Balakov para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original. Que bizarro, né? É como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica. Que bizarro, né? 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 Meu nome é Charles, camarada-major. Tanto faz. Como esse tal de Petrov conseguiu hackear o Collective? Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas. Mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. Aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo. Vou aproveitar para desativá-lo de vez. Atenção! Todos os funcionários que receberam os comunicados do FBA-21 e FBA-22 Vamos aí. Cada vez em주se o cartário. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Que droga, por que tudo aqui tá trancado? O modo de emergência foi ativado assim que os robôs começaram a atacar humanos. A instalação 3826 está em isolamento. Isso inclui o setor interno. Como vou abrir essa porta, então? Está trancado com uma fechadura eletromagnética. Então eu preciso fritá-la com um pulso eletromagnético. Como vou fazer isso? Você pode equipar sua luva com o módulo choque, gerador de PM. Uma cápsula contendo o neuropolímero necessário para instalar o módulo choque deve estar em algum lugar da instalação. Tá bem, eu cuido disso. Eu... para meu mesmo. Tem coisa errada. Ah, merda! Levanta logo, soldado. Isso, isso. Só mais um pouco. Você tá bem? Eu tô bem. Tá vendo quantos dedos? Acho que quatro. Tá, agora levanta. Preciso da sua ajuda. E quem são esses aí? Eles te trouxeram aqui. A ferida. Pressiona. Tentaram te salvar. E você, quem é? Médica. E seu nome? Qual é? Eu tô sem tempo pra conversa fiada. Eita merda! Fórceps. Fórceps, vai! Pega ali! Pega a roupa! É pra já! Isso tá fazendo o que aqui? Nossa, por que demorou tanto? Tem uma cápsula de neuropolímero? Não precisamos de uma. Então, qual é o seu nome, doutora? Larissa, e você pergunta demais. Quer saber? Se vira aí que você consegue... Não, e aonde você vai? Ela é inútil. A gente não tem o equipamento. Eu tenho. Beleza. Como fez isso? Você pergunta demais. Abaixa! Larissa! Eu não quero morrer! Ah! Puta merda! Cuidado com os raids! Finalizado. Charles, o duto que Larissa entrou, dá aonde? Difícil dizer. Os dutos do sistema de ventilação têm muitas ramificações. Certo. Então lido com isso depois. Que maluquice é aquela na porta? Uma fechadura. Tá falando sério? Então abre. Funcionou. Uma canção de Ninar. Não tô gostando. Charles, o que tem do outro lado da porta? Essa aí é a voz da Nora. É uma oponente perigosa. Mas que porra, caralho, que nega! Nossa, mas que garanho! Pelo descanso dos atletas. Meu querido, deixou te amarrar na cama, meu amor? Fica calmo. Não precisa resistir, meu bem. Você vai amar isso. Não deixe ela amarrar os seus braços. Não tá vendo o que eu tô tentando? Aceito sugestões. Me leve até o manipulador de sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixe chegar perto. Nossa, gente, mas que fruto. Amo caras do heróis. Tô pegando fogo. Mais perto, não consigo alcançá-la. Tô tentando. Essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve, mas escolha a choque por enquanto. Você teve sorte de adquirir uns 50 gramas de Neuropolímero. Sugiro que troque essa dose com a querida Nora para conseguir uma nova habilidade. Você não se importa, não é? Ai, como é que eu posso resistir? Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa, vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. É. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Qualquer coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Armas, por exemplo. Abra a janela correspondente, major. Livre-se dessa luva, bonitão. Ela é perda de tempo. Ela não presta. Você não precisa mais dela. Agora que eu cheguei, eu vou te satisfazer de todas as formas. Tem uma espada? Uma bem grande? Grande, enfie bem fundo na minha cavidade e eu a deixarei mais forte e afiada. A Nora pode aprimorar armas e equipamentos, além de fabricar novos itens a partir de diagramas. Para fazer isso, dê a reparadora os recursos que você com certeza encontrará vasculhando a área. Você pode me preencher com o que você quiser, grandão. Insira seu machado e eu vou te deixar completamente satisfeito. Sua doida. Mais fundo, de novo, isso, amor, mais, mais. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir. Seu gostoso. Você gostou, grandão? A propriedade do Partido Comunista. Danificar, apropriar-se indevidamente. Ou entregar... Incrível, essas merdas de elevador não estão funcionando. O que eu faço agora? Pulo! Eles estão sem energia. Se você religá-la, vão voltar a funcionar. Então, preciso achar um disjuntor. Mas onde que tá essa merda? Eu poderia seguir os fios, mas eles passam por dentro das paredes. As emissões elétricas podem ser detectadas por um scanner. A dispensa tá trancada. Mas que porra! Não posso simplesmente estalar os dedos. Preciso de uma chave. E aposto que você não consegue arrombar essa porta também. Né, Charles? Infelizmente, não. Mas posso criar um ponto de referência pra você encontrar a chave. Deve estar em uma área de trabalho próxima. Finalmente você tá ficando útil. Tome cuidado. Tem uma câmera de segurança Dente de Leão ali na frente. Se ela nos detectar, isso aqui vai encher de robôs. Se acalma. Qualquer coisa, eu jogo alguma coisa pra distraí-las e depois uso um P.A.M. pra derrubá-las. Então, eu jogo alguma coisa para você encontrar para você encontrar um P.A.M. pra derrubá-las. O que é isso? 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 O que é isso?